Fala rapaziada, então rapaziada aqui é Avenida Multinga pra quem não sabe tô aqui na Vila Pirituba, São Paulo São Paulo Eu vim pegar um, acho que um sensorzinho ali, não sei se é sensor, eu nem reparei que peça que é, cara, mas é uma peça bem pequenininha Aqui pra baixo que eu fazia um trampo direto ali, levar um compressor pro cara arrumar, pro cara mexer, aí eu acho que o maluco lá que eu fazia serviço pra ele arrumou um outro, não sei, sei lá, já sei que eu conheço bem aqui essa parte, essa região aqui, entrava do lado direito aqui ó e do lado esquerdo O cara conserta a compressor na casa dele, esse compressorzinho Caraca, o Hornetão rapaziada Essa Hornet amarela aí mano, vou falar pra vocês, quando eu tava vindo pra escola ela foi a primeira moto esportiva, eu acho que eu vi, entendeu? Isso daí muito tempo cara, aí eu falei que eu ia comprar uma daquela ali ó Só que no fim aí eu acabei pegando a Z400 Dava pra pegar uma Hornet dessa, por causa que o valor da Hornet tava o mesmo preço da Z400 Acabei pegando a Z400 aí Mas a Hornet é muito mais forte que a Z400 né Mas tipo É complicado achar umas motos assim conservada né E as que tá conservada os cara tá pedindo tudo valor alto, então nem compensa Essas motos assim Essas motos conservadas aí tá quase o mesmo valor das motos zero Então é melhor pegar uma moto zero né Sem ter aí 10, 15 mil aí pegou uma moto zero A Avenida Elisa Cordeiro A Avenida Elisa Cordeiro Cordeiro mais alguma coisa Multimbarcas Ele faz sei lá Como que é o nome Dos tetos Tchau Que risada do veículo engraçado Yeah 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 Cara, esse lugar aqui também tem que tomar muito cuidado Uma vez que eu tava indo bem de boa aqui Assim, do jeito que eu tô aqui Aí a mulher saiu, sabe, do lado direito Pra fazer a... Pra atravessar aqui Nossa, cara do céu Tirei em cima É que aqui é... Aqui é normal eles fazerem... Fazer esse gato Por causa que não tem rotatório aqui É só lá na frente ou lá, cara, cê louco Então eles fazem o gato mesmo Tirei em cima Tirei que eu vou fazer isso Aí é... Tirei... 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 Foi bem aqui, ó Ela saiu do nada assim, ó Puff Tirei em cima, mano Aí tá vendo a outra fazendo gato aqui, ó Foi desse jeito Mas aqui até que pode, né Fazer pontilhada Mas ela saiu do nada, cara Faz tempo que eu não venho aqui, hein, rapaziada Vila Jaraguá Marginal Pinheiros Osasco Quando eu... Da última vez que eu vim aqui, ó Tinha umas barracas aqui, ó Eu acho que nem tinha essas terras Essas terras aí, rapaziada Olha, os caras colocaram até terra ali pro pessoal não morar mais ali, ó Morava o pessoal ali, sabe? Aí agora parece que os caras encheu de terra ali Cês viram aí? 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 Nos vídeos antigos que eu filmei Deve ter... Deve ter os moradores morando ali ainda Porque faz tempo já isso daí E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL